Faz alguma música minha aqui, mas eu tô pensando... Não vai ser, 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 não vai ser Não vai ser, 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 não vai ser Amiga, eu não creio em ti, Senhor Eu sou mais, mesmo que eu já vi Onde está, me ganha aquela cruz Eu sou, eu quero ir Cante a tua alma E eu sou, eu quero ir O teu amor E eu sinto a eu Esquisto em mim, o teu amor E eu sinto 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 o teu amor Ó oh oh, ó oh Ó oh oh oh, ó oh Ó oh oh, ó oh Quero viver Hoje eu vou lá Mais que me desculpe Quero se sentir muito Quero emocionar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL